A linha van do destino, costura recordações, é o velho e bom alfaiate que o tempo deixou pra trás. Ritmo, valsa, letra, José Fogaça Filho e Lúcio Cunha, música, Fabiano Martins, violão e vocal, Fabiano Fogaça Martins, violão, Angelino Rogério. Vocal, Everton Testa Martins, acordeon e vocal, André da Labrida e Sandro Fogaça, contrabaixo e vocal, Vitor Cesar Klein, bateria, Maurício de Andrade. A décima primeira concorrente tem a interpretação do grupo em balo nativo, no palco, o alfaiate. É pela escolha do pano que prova o conhecimento, pois tem que ter caimento pra vestir com elegância. A trena média distância, por onde corre o giz, como o pincel do artista, quando pinta um matiz. A trena média distância, por onde corre o giz, como o pincel do artista, quando pinta um matiz. É o velho e bom alfaiate, que o tempo deixou pra trás, segue pelhando com a sorte, como o guerreiro tenaz. É o velho e bom alfaiate, que o tempo deixou pra trás, segue pelhando com a sorte, como o guerreiro tenaz. O manequim de madeira, de louça tanto faz, com um jeitão de capataz, esperando a piruxa nova, a fileira de alfinetes. Marca a primeira costura, dependendo a postura, quando a roupa é posta à prova. A fileira de alfinetes, marca a primeira costura, dependendo a postura, quando a roupa é posta à prova. É o velho e bom alfaiate, que o tempo deixou pra trás, segue pelhando com a sorte, como o guerreiro tenaz. É o velho e bom alfaiate, que o tempo deixou pra trás, segue pelhando com a sorte, como o guerreiro tenaz. Alinhavando o destino, costura recordações, no campo das emoções. Os olhos viram vertentes, e as lágrimas livres mentes, abrem sucos pelo rosto, de quem fez com tanto gosto, as roupas pra tanta gente. As lágrimas livres mentes, abrem sucos pelo rosto, de quem fez com tanto gosto, as roupas pra tanta gente. É o velho e bom alfaiate, que o tempo deixou pra trás, segue pelhando com a sorte, como o guerreiro tenaz. É o velho e bom alfaiate, que o tempo deixou pra trás, segue pelhando com a sorte, como o guerreiro tenaz.